Pra quem pensou que eu sumi, eu tô de volta hein É o James MC, o monstro da putaria Tem um boato rolando que tu é braba na sentada Fiquei logo curioso quando ouvi essa parada Veio aqui e me provou que na cama é sagaz Pode mudar a posição que o resto o pai faz Vamos ver se tira a onda ainda em cima e em baixo No grave, no grave ela vai em cima No beat ela vai em cima, em baixo, em cima, em baixo Cê tá demais, cê mulher tá no arraso E é DL3, solta o grave No grave ela vai em cima, no beat ela vai em baixo, em baixo, em baixo, em baixo DJ Juan, seu cachorro Decorinha é melhor e acabou, tá? Tem um boato rolando que tu é braba na sentada Fiquei logo curioso quando ouvi essa parada Veio aqui e me provou que na cama é sagaz Pode mudar a posição que o resto o pai faz Vamos ver se tira a onda ainda em cima e em baixo No grave, no grave ela vai em cima No beat, no beat ela vai em baixo, em baixo, em baixo, em baixo E em baixo, em baixo, em baixo, em cima, em baixo DJ Juan, seu cachorro